Música Pessoal, boa noite. Hoje, de fato, não é um dia que nós possamos chegar aqui, alegres como sempre, para recebermos vocês nesse nosso brifo. Pessoal, naturalmente, em razão da tragédia de Suzano em São Paulo, e nós gostaríamos de fazer a leitura da nota de pesar oficial despedida pelo Palácio do Planalto, a qual vocês tiveram acesso por meio do site da Secretaria de Imprensa. A respeito da tragédia ocorrida na cidade de Suzano, em São Paulo, o Presidente da República publicou a seguinte nota de pesar. Mais uma vez, nosso país é abalado por uma grande tragédia. O governo federal manifesta seu profundo pesar com os fatos ocorridos na cidade de Suzano, em São Paulo, apresentando suas condolências e sinceros sentimentos às famílias das vítimas de tão desumana ação. Ao Estado de São Paulo, colocamos nosso total apoio para auxiliar na apuração dos fatos. Passo a tratar agora, como havíamos combinado, da viagem do senhor presidente e comitiva aos Estados Unidos da América. O presidente da República viajará aos Estados Unidos entre os dias 17 e 20 de março. A visita é a primeira de caráter bilateral realizada pelo nosso presidente Jair Bolsonaro ao exterior, demonstrando a prioridade que o governo atribui à construção de uma sólida parceria com os Estados Unidos da América. A ênfase da agenda externa brasileira é reforçar a relação com os países que podem contribuir para o desenvolvimento, a prosperidade, o bem-estar e a segurança dos brasileiros. A visita aos Estados Unidos tem por objetivo promover uma agenda de resultados positivos em diversas áreas, destravando temas que já estavam na pauta e abrindo novas frentes, novas oportunidades. Estão sendo tomadas medidas que ajudarão a criar o ambiente propício para uma nova etapa nessa relação. Passarei a discorrer o cronograma da viagem. No próximo domingo, dia 17 de março, às 8 horas, partida de Brasília rumo a Washington. Naturalmente, a partir da base aérea de Brasília e o voo tem uma duração aproximada de 9 horas. Chegada prevista em Washington às 16 horas e instalação na Blair House. Eu gostaria de fazer um comentário sobre esta honra que o governo americano nos concede por hospedar a comitiva brasileira em um casarão que faz parte do complexo da Casa Branca e onde apenas alguns chefes de Estado são selecionados para lá se hospedarem e para, a partir desta Blair House, poder efetivar as suas ações e a sua programação naquele país. Nesse mesmo dia, haverá um jantar com autoridades na Embaixada Brasileira em Washington, na verdade, na residência do Embaixador. Eu prefiro não declinar o horário em face de ajustes ainda a ocorrer lá pelo escalão avançado. Na segunda-feira, 18 de março, nós iniciamos já no início da tarde com o debate dos ministros de Estado brasileiros, integrantes da comitiva, sobre investimentos setoriais. Isso ocorrerá na Chamber of Commerce. participação de parte da comitiva no painel Relações Econômicas Crescentes, foco em oportunidade de investimentos, no mesmo local. Ainda uma audiência ao senhor Henry Hank Poulson, ex-secretário do Tesouro dos Estados Unidos. Algumas assinaturas de acordo ocorrerão nesses intervalos na parte da tarde, que ainda se encontram em fase de confirmação, de forma que eu não as declinarei no momento. À medida que esses acordos venham sendo confirmados por ambos os governos, vocês terão acesso à informação sobre o conteúdo do acordo. Ainda na tarde, participação de parte da comitiva no painel Bolsonaro e Trump, novo começo das relações Brasil-Estados Unidos, igualmente na Chamber of Commerce. Painel O Futuro da Economia Brasileira. E, por fim, jantar oferecido pelo Conselho Empresarial Brasil-Estados Unidos. Na terça-feira, 19 de março, na parte da manhã, o nosso presidente encontrar-se-á com o senhor Luiz Almagro, secretário-geral da Organização dos Estados Americanos. Isso ocorrerá na própria Blair House. Em seguida, a comitiva deslocar-se-á à Casa Branca, e lá nós temos uma série de eventos. O presidente é recebido pelo presidente Trump, que ele apresenta a delegação americana e conduz ao Salão Roosevelt. Lá é assinado o livro de visitas. Depois, o nosso presidente é conduzido até o Salão Oval. Ocorrerá um encontro privado entre os presidentes de ambos os países, apenas com o tradutor. Em seguida, nós teremos almoço de trabalho e reunião ampliada. Todos esses eventos serão na Casa Branca. Após o almoço e a reunião ampliada, haverá uma declaração à imprensa, no Rose Garden, com duração aproximada de 30 minutos. Então, os presidentes, aqueles que conhecem a forma de recepção na Casa Branca, eles vão àquele jardim e vão emitir as suas declarações para a imprensa. Após a saída da Casa Branca, o senhor presidente fará uma visita ao Cemitério Nacional de Arlington. Naturalmente, com uma cerimônia de colocação de floral, que é a deposição floral, em homenagem aos americanos mortos em tantos combates por aquele país. O presidente estará acompanhado pelo general Howard, que será conduzindo ao túmulo do soldado desconhecido. O senhor presidente da República estará também acompanhado por militar americano, que deposita esta oferenda. Então, é uma cerimônia muito singela, muito tocante, para todos aqueles que conhecem a profissão das armas e a respeito. Um pouco mais adiante, nesta mesma tarde, haverá uma reunião com lideranças religiosas na própria Blair House, ou seja, o presidente já terá saído de Arlington em direção à Blair House, posteriormente um jantar de trabalho para nos prepararmos para o retorno à Brasília. Igualmente, nove horas de voo, com diferenças de fuso horário. E a chegada prevista para o próximo dia 20, no início da manhã. Queria também fazer um comentário e agradecer aos nossos companheiros da imprensa que hoje compartilharam com o nosso presidente o café da manhã. Como eu já vos havia adiantado, esse evento é um evento que vai acontecer de tempos em tempos e o senhor presidente tem a intenção de convidar vários órgãos, mas especialmente o jornalista, para que tenha oportunidade de, compartilhando este café, poder colher das percepções do nosso presidente sobre os temas que estarão em voga naquele momento e até sobre percepções, um âmbito mais abrangente das ideias do nosso presidente. Então, aos poucos, nós vamos chamando os órgãos, vamos chamando vocês, e isso é uma oportunidade ímpar para o nosso presidente. Amanhã também, bem como foi já apresentado e informado na semana passada, o presidente realizará a sua segunda live, com previsão de início às 18h30. E ainda amanhã à tarde, nós teremos a reunião do Conselho de Ministros, onde o presidente vai definir mais algumas das ações, vai colher percepções e informações dos vários ministérios para continuar dando a tocada à voga do governo Bolsonaro. Eu me coloco à disposição de vocês para as perguntas. Boa noite, porta-voz. Simone Iglesias, da Bloomberg News. O presidente falou hoje no Café aos Jornalistas que deve assinar pelo menos três acordos com o governo americano, citou a questão da base de Alcântara, algum acordo na área tributária e um terceiro que ele não deu detalhes. Eu queria que o senhor, se pudesse, detalhasse um pouco o que vai ser tratado sobre Alcântara, se vai ser um aluguel de uso exclusivo pelos militares americanos. Sempre houve uma discussão com relação à circulação de brasileiros ali naquela região, se há uma previsão de que isso continue acontecendo ou se vai ser de uso exclusivo, sendo fechado esse acordo com os Estados Unidos e também se há uma previsão de uso por outros países ou fechando o acordo apenas dos Estados Unidos. E também gostaria que o senhor comentasse o que tiver de informação sobre o jantar na noite de domingo, quando o presidente chega, tem esse jantar na residência do embaixador, quem são os convidados e que tipo de acesso os jornalistas que estão lá poderão ter. Obrigada. Com relação à sua segunda pergunta, a relação está sendo fechada, naturalmente nós já estamos praticamente com ela concluída, mas nós estamos chamando de reunião com formadores de opinião. Eu vou elevar a apreciação de vocês assim que ela estiver disponível. A forma como vocês vão relacionar-se com a comitiva do presidente dar-se-á por meio da equipe da imprensa que lá se encontrará e sempre nós estaremos disponibilizando as informações pós-evento e eventualmente antes do evento, quando isso se fizer necessário para que vocês deem a condução do seu trabalho. No que toca à questão dos acordos, Alcântara apenas salvaguarda tecnológicas, eu posso adiantar-lhe, mas prefiro, como disse já inicialmente, não avançar, porque ainda precisam ser confirmados alguns aspectos de cada um desses acordos. Eu vos prometo que amanhã, ou assim que tenha essas informações, elas chegarão a vocês. Boa noite, portavoz. Lisandra Paraguaçu, da Reuters. O senhor pode nos dizer quais são os ministros que vão acompanhar o presidente nessa viagem? E eu também gostaria de saber se estava previsto inicialmente uma entrevista para a TV Fox News. Eu queria confirmar se tem e quando deve ser. Bom, eu quero sempre deixar claro que o programa ainda está em ajustes. Sim, há uma possibilidade de entrevista à Fox News. Com relação aos ministros que embarcam, até o momento eu tenho a informação. Ministro de Estado das Relações Exteriores, Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, Ministro da Economia, Ministra de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ministro de Estado do Meio Ambiente, Ministro de Estado-Chefe do Gabinete de Segurança Institucional. Boa noite, General. Matheus Ferraz, do Grupo RBS. Boa noite, Matheus. Vou fugir um pouco da viagem para falar sobre o atentado de hoje e lhe pergunto se o governo já pensa em alguma ação para ampliar a segurança nas escolas, se isso vai ser debatido com o MEC. E outra questão é que sempre quando há casos assim, há um questionamento sobre a flexibilização do posse de armas ou do uso das armas. O governo pensa em fazer algum tipo de campanha sobre o tema, até como uma resposta a essas críticas? Muito obrigado. O evento de São Paulo não tem relação direta com os projetos propostos pelo nosso presidente no seu programa de governo e a partir da sua assunção do governo, capitaneados também pelo Ministério da Segurança. Naturalmente, nós ficamos muito tocados pelo evento. Naturalmente, nós estamos a imaginar onde nós podemos colaborar para que coisas semelhantes a essa jamais retornem a acontecer no nosso país. Mas, no momento, o governo não tem como adiantar, nem sequer teve tempo de pensar sobre eventuais campanhas ou coisas semelhantes. Você me fez uma outra pergunta. Obre a ação para ampliar a segurança nas escolas, se isso está sendo discutido. A gente tem o escopo da minha resposta. Oi, Jussara Soares, repórter do Globo. Eu fiquei com dúvida do horário de saída do presidente Bolsonaro, da comitiva dos Estados Unidos. Oito horas da manhã. Daqui há uma diferença de horário. Voltando. Na volta. Eu posso te dizer, mas é no início da noite. Acho que 20 horas. Tem um jantar e depois ele vai... É um jantar fechado. Ah, tá. Na terça-feira, você está falando, não é? Isso, na terça-feira. É um jantar fechado. Vamos, vamos, vamos. Vamos, por favor, no microfone. Sra. Luciana da Jovem Pan. O presidente se afastando juntamente com o ministro da Economia às vésperas de encaminhar a reforma dos militares para o Congresso, não corre-se o risco de perder alguma coisa? Não é muito arriscado viajar todo mundo? Nós não consideramos que estamos viajando com todo mundo. Estamos cooperando com o presidente, os ministros estão cooperando com o presidente naqueles temas que terão oportunidade de serem discutidos lá nos Estados Unidos. Quanto àquilo que você tocou que é a sua preocupação, a eventual preocupação do seu órgão de que a previdência, a nova previdência dos militares pode ser impactada por eventual ausência de um ministro, O ministro da Defesa ele não participa deste evento. Ele já está ultimando, se já não ultimou, aquilo que vai ser apresentado ao Congresso no que toca aos militares e a partir daí é responsabilidade do Congresso com seu patriotismo, com seu respeito à sociedade, identificar aquilo que pode ser melhorado da proposta do presidente para logo em seguida assinar, corroborar, ratificar e tornar lei para que nós possamos efetivamente decolarmos o nosso país rumo a um próspero futuro. Boa noite, Tânia Monteiro, Jornal do Estado de São Paulo. Gostaria de saber se tem algum encontro previsto do presidente com o Olavo de Carvalho. Nós temos uma relação de formadores de opinião que ainda não está fechada, eventualmente nesta relação pode estar o senhor Olavo de Carvalho. Qual seria o dia? Já teria previsto? Assim que estiver fechado, disponibilizo para vocês. Certo. E também gostaria de saber em relação a esse episódio que houve lá em São Paulo, se o governo tem mais alguma informação de motivação, de ligação das pessoas que, dos rapazes, que fizeram aquele cometer afiliado. É difícil da gente ficar tratando desse tema, mas o governo entende que o sistema de segurança pública de São Paulo muito prontamente se colocou na área para tentar identificar esse grave evento. já imediatamente o próprio governador, o secretário de segurança pública, o comandante da polícia militar e outros lá estiveram para colaborar, ajudar com a sua própria presença da definição das razões sobre o fato e o que levou essas duas pessoas, ao menos até o momento são duas pessoas, o que levou essas duas pessoas a cometerem essa loucura. Mais uma coisinha, por gentileza, porta-voz, em relação ao Olavo de Carvalho, se vai ter alguma conversa sobre a situação do MEC, se a situação hoje está sendo considerada já superada, resolvida, se teria alguma coisa que o senhor pudesse comentar sobre essa... Na eventualidade de que o senhor Olavo de Carvalho participe de reuniões com o nosso presidente, este assunto pode vir à tona, mas não está previsto no nosso programa um encontro em separado com esses formadores de opinião. Isso acontecerá neste jantar no dia da nossa chegada a Washington. Porta-voz, Guilherme Azuídeo e João, boa noite. São duas questões, a primeira é, Olavo de Carvalho e Steve Bannon, eles vão participar desse jantar do presidente com formadores de opinião? E a segunda é, a proposta dos militares na questão da reforma da Previdência, ela está concluída e vai ser entregue amanhã? Essa informação está começando a circular, a gente gostaria de checar. Obrigado. Muito bem. Questão da relação dos formadores de opinião que participarão do jantar, como já comentado em uma pergunta anterior, eu ainda não tenho a relação completamente fechada. Eu me permito não avançar nisso para não cometer equívocos. Com relação à questão dos militares, a proposta do governo é que em 30 dias ela estivesse pronta. Eu não tenho a informação por parte do nosso ministro da Defesa, junto com o Ministério da Economia, mas o trabalho seguia neste rumo. Porta Voz, boa noite. Cariane, da Rádio Nacional. Porta Voz, você poderia detalhar um pouco mais sobre os temas que vão ser tratados com o presidente Bolsonaro e o presidente Trump? Não, o presidente ainda não me avançou nesses temas. Está sendo tratado pelo Ministério das Relações Exteriores, pela Assessoria Especial Internacional e capitaneado pelo cerimonial aqui, que é o ministro do França. Então, a partir destes temas, e naturalmente o presidente já está se preparando para isso, eu terei condições de alavancá-los. Boa noite. Porta Voz, calará hoje do valor econômico? Uma bem curtinha. O senhor vai acompanhar o presidente e tem previsão de alguns... Sim, estarei sempre que for possível acompanhar o presidente. E os filhos também vai, o Eduardo, o Bolsonaro também vai, não é? O deputado, perdão, Eduardo está previsto. Uma outra questão, fugindo um pouco do tema, o vice-presidente Hamilton Mourão falou em recentes entrevistas da possibilidade de abrir um canal de negociação com alguns membros do regime de Maduro. Ele mesmo falou que isso ainda estava incipiente, e falou também numa possibilidade futura de uma eventual missão de paz. Ele está tocando alguns temas internacionais. Eu queria saber em que pé está isso aqui para o presidente Bolsonaro? Esse canal de negociação, ele já está sendo elaborado mesmo, que ainda nos bastidores. Como é que está isso? Obrigada. Desde que nós nos colocamos a compartilhar a ajuda humanitária, eu venho apresentando a vocês, iluminando, que a diplomacia militar vem se fazendo presente nessa interlocução com a Venezuela. E, naturalmente, por ser diplomacia militar, os militares venezuelanos com os militares brasileiros estabeleceram um link e vêm conversando por meio desse link. Com relação a aspectos de uma eventual operação de paz, eu não tenho informações sobre isso. A pergunta dela é para esclarecer se este canal está sendo feito pelos militares. Nunca deixou de haver, por meio da diplomacia militar, o estabelecimento de um canal respeitoso e profissional entre as forças armadas de todos os países com os quais nós lidiamos, nós temos relações diplomáticas efetivadas. Boa noite, porta-voz. Júlia Lindner, do Estadão. O presidente pode se encontrar com o novo embaixador do Brasil nos Estados Unidos ao final da viagem? Tem alguma previsão de encontro? O presidente não me informou ainda qual é a sua decisão a respeito dessa questão do embaixador dos Estados Unidos. De forma que eu não posso avançar se ele pode e encontrar-se, porque eu sequer sei quem será o próximo embaixador. Paulo Trevisani do Wall Street Journal, o senhor está falando sobre a Venezuela. O senhor sabe dizer quando que a fronteira vai ser reaberta? Quer dizer, isso não depende do governo brasileiro, mas está sendo negociado? Pelo governo brasileiro a fronteira está aberta. Pelo governo venezuelano nós temos essas questões que precisam ser elucidadas junto ao governo venezuelano. Mas está havendo esse tipo de negociação? O governo está tentando convencer o governo venezuelano a reabrir a fronteira? É muito importante que nós tenhamos as fronteiras abertas com todos os países com os quais nós somos lindeiros, por questões econômicas, por questões psicossociais. Então, por óbvio, o nosso governo tem interesse, sim, de estabelecer a abertura total desta fronteira. Paz e bem. Nós acompanhamos ao vivo, direto do Palácio do Planalto, entrevista do porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros. Ele iniciou a sua conversa com os jornalistas comentando a nota de pesar oficial publicada hoje pelo Palácio do Planalto em função do atentado ocorrido em uma escola na cidade de Suzano, interior de São Paulo. A nota apresenta as condolências do governo brasileiro às famílias das vítimas dessa tragédia. E também disponibiliza todo o apoio de que o governo de São Paulo necessitar para o enfrentamento a essa situação. Em seguida, o porta-voz da Presidência detalhou para os jornalistas presentes à entrevista a viagem que o presidente Jair Bolsonaro fará aos Estados Unidos entre os dias 17 e 20 de março. Segundo o porta-voz, essa é a primeira viagem de caráter bilateral deste governo e está dentro da proposta da agenda externa brasileira que é estreitar relações com países que possam contribuir para o desenvolvimento do Brasil. O porta-voz, inclusive, detalhou essa viagem em relação a datas e compromissos que o presidente Jair Bolsonaro irá cumprir juntamente com a sua delegação neste contato oficial com o governo dos Estados Unidos. Por fim, o porta-voz Otávio Rego Barros anunciou que nesta quinta-feira, às 18h30, o presidente Jair Bolsonaro fará a sua segunda live, uma forma de se comunicar com a população pelas redes sociais. mais detalhes sobre estes anúncios feitos pelo porta-voz da presidência da república, você acompanha em nossa programação e também pelas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal.